E aqui tá ele, e aqui tá, digamos assim, o filhinho e a mamãe. Olha só, como que ele fica. Se perceber aqui nas laterais do cachepô, Marta, tá vendo que tem as ramas da floração antiga tudo em volta do cachepô, olha. Tá vendo? Daqui dá pra ver melhor, ó. Eu amarrei com um amarrilho, tá vendo? Todo, brotou tudo, só que pegou, ficou pro lado do sol e deu essa linda cascata de flores aqui, ó. Olha que lindo. Ó, dá pra ver as ramas ali por baixo. E olha como ele aumentou. Tá vendo? Aqui na lateral dá pra ver também, ó. Ficou dessa forma. Essa cascata de flores. Dizem, dizem, agora dá pra ver também. Dizem, dizem. Dizem, 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 dizem. Dizem, dizem. E aí, dizem. Obrigado.